Pra gente, a corrida sempre começa na entrega dos kits. E não foi diferente nos dias da Expo da Meia Maratona Internacional do Rio. Ouvimos histórias, demos risadas, a galera ajudou a firma e teve até quem levou o jantar pra gente. Foi doido o bagulho. Assiste aí pra você curtir as resenhas do Point do Mania. Tô aqui com o Maurício passando aqui no Point do Mania, na nossa loja aqui. E você falou o quê? Que a gente corre com tênis de pobre? Corre com tênis zumbi, humilde. Corre com tênis de pobre. Todos os outros canais, mas os caras usam tênis de 3 mil reais e eu não posso fazer isso. Corre 3, fiz uma maratona com 3 horas e 48 minutos. Que legal, ó. Já meteu o sub-4. A minha primeira, hein. Então, ó. Corre 3 é bom mesmo, né? É bom mesmo, cara. Valeu, cara. Tamo junto. Trabalhar. Um abraço. Cafézinho. Tá pagando aí, viu? Vou pagar um cafézinho aqui pra você. Aliás, deixei pago vários aí, se você quiser pegar a hora que você quiser. Só falar com essas moças aqui. Muito obrigado, moça. Pode ir lá. Abate lá dos 5 mil cafés que eu paguei aí. Café! A Barbie de Jundiaí já gastou aqui na firma, ó. Falou que vai pra Nova York correr de mania de corrida. É isso aí? Chupa, Marcelo. Ah, lá. Já tá se achando também, viu? Pelo amor de Deus. A gente coloca uma vez no vídeo e aí acho que vai aparecer também. Vou cortar aqui, ó. Já vai aparecer cortado. Tô aqui com uma das grandes personalidades do futebol mundial. que hoje corre pra caramba, tá sempre aqui na sua grande Riva. Olha aí, ó. A Marcelo do dedo, tranquilo. É isso aí. Muito bom. Tá aqui, ó. Na nossa última conversa, a gente trocou uma ideia e aí ele falou que ficou com vontade de ir pra Nova York, pra Maratona. Viu os vídeos do Mania e tá indo pra Nova York esse ano. Nova York indo dia 1º, chegando lá dia 2, a corrida dia 5, voltando na segunda-feira dia 6 e realizar o sonho. Vai realizar. E ó, já deixou aqui registrado aqui na Pampulha, a gente vai se encontrar e cê vai levar a medalha pra nós ver. Vou levar a medalha pra Pampulha pra o Marcelo ver. É nóis. Esse cara me incentivou. É nóis, vai lá. Valeu. Ô Marcão, Marcão, pera aí. O cara, ó. Cê viu? Ele veio aqui. Não vai correr. Não vai correr. Vai tentar. Tem viagem marcada já. Viagem marcada. Comprou, ajudou a firma. Abriu, ajudou a firma. Mas o pior. O pior não. Ou melhor, não sei. Largou a mulher lá fora. Largou a mulher lá fora esperando. No sol, viu o calor. No sol. Ah, obrigado. Merece um abraço. Um abraço aí. Um abraço. Muito obrigado, viu? Vai pra vocês, é. Maravilhoso. A caniza dessa, seu manto. Valeu, valeu. Ajudou a firma, é nóis. Pessoal, viu? Coisa de graça. Vai pegando. Não tem nem mais mão pra segurar aqui, ó. Já vai pegando e vai entrando na firma. Tá bom aí as coisas de graça? Maravilhosa. É bom, né? É bom. Aí, ó. Os dois aqui chegaram falando que assiste a gente todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem vídeo novo, tá assistindo. Ó, o antigo. É, o antigo. Tá maratonando o Netflix. Cara, agora... Valeu, cara. Tô aqui com o Irandi. Irandi veio com a família toda aqui. Aí, você tá correndo lá. Treina lá com o Zéas. O Zéas Santos, mano. Pra cima. Tem que correr forte, né? Vamos correr forte. Vamos tentar. A esposa tá dando migué. Não corre. Não, eu sou a sua nutre. Só a nutre. Ah, só a nutre. A nutre tem que correr também, pô. E falou que a filha já tá correndo, né? Já tá correndo. A pergunta é, tá correndo porque o pai fica enchendo o saco ou tá correndo porque quer correr? Porque quer, né? Aí sim. Parabéns. E eu continuei correndo, né? Obrigado, viu, gente? Valeu, mano. Obrigado. Um abração. Ó, e volta. Vamos correr, hein, pô. Para de ficar só controlando a janta dele. Não, ele é a nutre, porque ele é outra. Ah, senão dá treta, né? Denúncia aqui, ó. J.F. Sama. Olha a situação aqui da profissionária aqui, olha, no meio do rio. Porra, gente. O que que eu vou falar, viu? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, gente. Tá aqui a 66. Como que é o nome do senhor? João Dalmas. Aqui o João Dalmas. Tava me contando aqui. Vai fazer o 5K aqui no Percurso da Meia. E muito por conta incentivado aqui pelo seu colega aqui, que é seu maçoterapeuta, é isso? Isso aí, é isso aí. E aí você ajuda ele e puxou ele pra roubada, né? Sabe qual que é o golpe aqui, ó? Ele quer te deixar tudo quebrado pra depois ele vender o serviço. Mas pelo contrário, eu tô deixando ele quebrado. Ah, entendi. Então por isso vocês vão correr junto lá. Boa prova pra vocês. Valeu, valeu. Vou mostrar pra vocês aqui como que é a esquina de expo pra comer. Normalmente é. Primeiro que às vezes é difícil a gente ter tempo pra parar pra almoçar, né? Mas na maioria das vezes não tem jeito. É marmitão. E os marmitão, né? Com o patalhé de plástico. Esse aqui, esse aqui ainda tá bem bom, ó. Veio um guaraná pra nós. E esse aqui é a marmita aqui, vê. É onde... Vamos ver, vamos ver, ó. Arroz, feijão preto, né? Nós tá no rio. Batata frita e um contrafilé. A gente sempre tenta comer essas marmitas porque ou são essas opções ou dificilmente você encontra algo razoável, né? A maioria das coisas que tem é lanche ou é esfirra, salgato, essas porra todas. E é interessante aqui na Zexo a gente tentar comer algo que dê mais sustância. Porque dá muita fome. A gente vai ficar aqui ainda até as 8 horas da noite. Começou às 8 da manhã. A gente chegou aqui antes das 8. E tem que ficar até as 8 da noite. Então, vamos comer, né? Depois das denúncias que eu fiz aqui, ó. Repare que agora a pessoa já está almoçando numa cadeira decente. Não está numa situação insalubre. Tá comendo comida saudável, ó. Comida saudável. E a denúncia deu certo. Eu como só folha. Tinha só folha ali não, hein? Cuscuz. Que só folha? Cuscuz de Paraíba o quê, ó? Malfejuca lá, que tava lá, ó. Apareceu no quilômetro 41 na Maratona do Rio. É isso? Tá no vídeo lá? Isso aí, tá. Tá com 3 horas e 35 no 41. Então, graças a Deus, fiz sub-4. Graças a Deus. Aí sim, parabéns, mano. Valeu o incentivo ali na chegada? Com certeza. Fiz toda a diferença. Aí veio ajudar firma hoje aqui. É nóis. Tudo merece. Tudo merece. Ó, obrigado, cara. Boa prova pra você aí, mano. Valeu, filho. O pessoal passou aqui, viu? Viu que a gente tá meio desnutrido, aí fica vendo? O pessoal trabalhando, tá desnutrido. Eles falam, Marcelo, tá colheira, Marcelo. Eu quero descansar. Aí o que vocês trouxeram? O que que tem aí? Almoço, cara. Cara, eu trouxe o almoço aí, mano. É eu, mano. Cara, obrigado. Vai ser útil. Não tem problema. A gente almoçou, mas a gente almoça de novo. Não tem problema não. Obrigado, viu? Obrigado. É, eu tô sempre com o Marcao ali. Cara, sem palavras, cara. Obrigado mesmo, mano. Tá aqui o rapaz que falou que perdeu 290 quilos? Não, não. 56 quilos. Ah, 56 é pouquinho, né? Pô, 56 quilos, mano. 56. Legal. Você falou bariátrico, né? Bariátrico. E aí começou a correr ou corria já antes? Como é que foi? Então, eu não corria antes, mas sei correr depois de 2 meses de cirurgia. 5, 6, 7 e agora vai ser a primeira de 21. Primeira de 21. E você falou que acompanha o canal e ajuda aí pra dar uma inspirada aí, pra dar uma força. Então, a história de vocês, a história do canal, você, a Regiane, o Marcão, eu acompanho os vídeos. O quilômetro 41, as meias que vocês fazem, é top, top, top demais. Tamo junto. E, ó, e ajudou a firma aqui já, cadê? Já botou aí, ó. O dedinho tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí, ó. Duas camisas. Ajudou a firma, pagou as pensões. Obrigado, viu, cara? Boa pra... É a primeira meia, né? Primeira. Vai dar tudo certo, mano. Já deu. Curte o rolê e a gente vai se encontrando nas provas por aí. Valeu. Obrigado por... Valeu, cara. E aqui... Finalmente! E aqui tá o cara que milha anos está tentando ser sócio da firma. Milha anos, cara. Mas milha... Aí ele faz cima das lives. Ele... Eu não sou sócio. Mas então, vou ajudar. Ele manda 30 contos, 20 contos, 40 contos. Eu vou... Finalmente. Agora você conseguiu assinar. Eu ia na justiça por causa de bullying. Já tava indo na justiça. Já tava indo, ó. Deu tudo certo. Agora, oficialmente, sócio da... Faz parte integrante do contrato social. Fechou. E aqui temos um casal confirmado. Não são revê-on. Já estão confirmados, né, Marcão? Tá aqui. Vai participar lá. Quem vai ficar mais manguaçada? É tu ou ela? É. Já tá na cara. Olha aí. Olha o jeitão. Já tá. Pera aí. Já tá manguaçada, né? Só consigo. Já tá manguaçada, né? É isso aí, ó. Tá aí. Galera que quiser aí, não sei o revê-on. Já vendeu, acho que metade aí das coisas. Nem abriu, esqueceu das outras coisas. Acho que até abrir... Ah, soltar esse vídeo vai... Ainda não abriu. Então já reservem, porque o bagulho vai ser doido. Vai não? Acima a presença aí. O bagulho vai ser doido. Vai ser doido. Vai ser... Nem esqueci. O primeiro é histórico. É histórico. Ó, temos aqui um... Um casal muito bonito. Eu tava trocando ideia aqui. Aí eu vi aqui a camiseta da Pepsi. O que que aconteceu? Não tinha Coca? Não tinha Coca foi Pepsi. Pegou essa Pepsi. Vai, Pé. Pode ser Pepsi. Manda aí pra Rê um educativo aí. Que porra é essa, mano? Realmente não é uma Coca-Cola. Não é. Não é uma Coca-Cola. Um educativo... Na verdade foi do alinho isso. Foi o do alinho. Foi o educativo do alinho. Peneirista, foi o do alinho. Aqui, ó. Tem um cara que chegou aqui e falou que ele tem um segredo pra correr mais rápido. Não é não? Esse é o segredo, então. Esse é o segredo. E detalhe. Tem que ser seis dedos e tudo também, né? Aqui, ó. Porque, ó. Aqui, até aqui, ó. Olha esse outro dedinho aqui. Eita, não vou nem perguntar dos outros lugares pra mim, viu? É, não. Estou com a imagem. Leu. Ó, tamo aqui com o Paulo. Tudo bom, Paulão? O Paulão tá aqui com essas duas peras. Que eu tô tentando entender o que que tá acontecendo. Quem são esses caras aqui, Paulo? Explica primeiro pra mim. Bom, isso aqui são os atletas cegos, né? Os atletas que a gente treina nos atletas guias. E o que que é o atletas guias, aí? É um projeto aí voluntário, né? Onde chega pra gente os guias, que são todos voluntários. Sim. E assim eles começam a treinar. Porque até oito anos atrás, aparecia os atletas cegos pra correr na meia-maratona. Só que não tinha um dia. Mas não tinha treino. Eles corriam porque eles queriam correr, mas não tinham treinado. Sim. Treinavam em esteira, entendeu? Dava o jeito deles. E agora vocês como atletas guias, vocês também ajudam na questão do treinamento também. Não é só guiar na prova. Isso aí, ajudam na questão do treinamento pra eles estarem preparados pra corrida. É uma parceria. Parceria. Uma parceria. Então, peraí, primeiro eu vou falar contigo. Teu nome? Lucas. O Lucas. Lucas, já quanto tempo tá correndo, Lucas? Ah, tem um ano e meio. Um ano e meio? Isso. E você já correu com o Paulo também ou você tá com outro guia lá? Não, tem outros guias. Eu nunca correi com ele ainda não. Ainda não. Não quis correr comigo ainda não. Ah, não, que eu vou, Paulo. E você começou com um ano e meio, você falou? É, tem um ano e meio. E tá gostando como é que tá? O que você já fez? Ah, tô gostando. Eu já vou pra segunda meia maratona, já fiz dez. Legal. É a segunda meia maratona, já fiz dez, já fiz cinco. Fiz várias corridas já. E essa vai ser a segunda meia? É, essa é a segunda meia. Segundo 21. E eu tô com outro parça aqui, que aí você vai correr com o Paulo, nessa prova vai ser com o Paulo. Sim. E você falou que é a primeira meia que você vai correr com o Paulo, é isso? Com o Paulo. Isso. E tá confiante? Porque o guia tem que ser importante nessa situação, como é que é? Não, o guia é bom. O guia é bom? O guia é bom. Sim. Porque, na realidade, parece ser muito difícil pra quem olha de fora. Sim, sim. Mas a questão do entrosamento, a questão de você ter essa boa vontade de estar junto com o atleta e ser um só. Legal. Porque, na realidade, a pessoa com deficiência visual, o guia vai ser os olhos dela. Sim, sim, legal. E, de repente, a gente é o incentivo que a pessoa tá precisando pra entrar no esporte, pra continuar no esporte. O que é? Pode falar. Ah, tô dizendo que, às vezes, em alguns casos, é uma corrida acompanhada, não é só guiar, não é só, ah, eu vou ser guia. Já falaram comigo alguns guias, a fala assim, ah, se eu não tivesse te guiando, eu não estaria correndo agora. Legal. Não teria ânimo. E, às vezes, um vai ajudando o outro. Às vezes, o guia motiva o atleta, o cego, e o cego motiva o guia também. Um vai puxando o outro. É aquela corrida de incentivo. É parceria mesmo, né? É uma parceria, uma alteragem mesmo. É mais ou menos como o seu amigo te chamar pra jogar uma pelada. Sim. Ninguém joga a bola sozinho. O amigo te chamar pra correr mesmo, né? É, mais ou menos isso. Os amigos te ajudam também correndo ali. Exatamente isso. E agora, pra fechar, Paulão, por que as pessoas devem entrar nessa aí de ter, pô, vamos tentar dar uma força, ter simpatia de ajudar, de colaborar e de se tornar guia? Qual o prazer seu de ser um guia dos caras aí? É a melhor coisa que eu já participei, né? Porque é o meu que eu criei e é uma coisa assim que a gente tá sempre com vontade de estar junto, entendeu? Porque não é só guiar. É um amigo que eu tenho aqui, entendeu? Como o Elito, como o Luca, como outros. A gente tem umas 40 pessoas cegas que tão junto com a gente, entrando cada vez mais. Então, pô, é um prazer enorme, cara, tá fazendo esse trabalho, tá vindo aqui pra poder assessorar eles na entrega do kit, entendeu? E como é que acha o projeto hoje? É, pelo Instagram. Procure, coloca aqui na tela, você me manda depois. Eu vou pôr aqui na tela, pessoal. E aí, o pessoal, quem puder se ajudar, divulguem pros amigos aí, né? Que são cegos e que tem vontade de correr, que tem interesse em aprender. Pode ser iniciante, o pessoal nunca correu, ela é cega, nunca correu, ela pode entrar em contato com o projeto. Pode. Pode entrar em contato com o projeto. A gente até tem um, quando o guia é novo, a gente tem um treinamento para guia, que é o, as cegas, onde ele vai ser vendado e vai ser guiado por um outro guia. Pra ele poder entender como é que funciona. Pra ele poder entender, poder se colocar naquela posição ali de uma pessoa sem condições de enxergar e ele tem que confiar no guia. Que legal. Pra ele entender a importância da confiança no guia, né? A confiança no guia. Que legal, então assim, tanto o cego quanto a pessoa que quer ser guia pode procurar o projeto pra participar. Pode procurar o projeto, falar que quer ser guia e eu mando o formulário pra ela preencher, Sendo aqui do Rio de Janeiro, mando o formulário pra ela preencher e ela já começa a fazer as atividades com a gente. Muito bom, cara. Parabéns, Paulo. Deixa eu cumprimentar aqui. Parabéns, mano. Parabéns pra vocês. Manda ver. Parabéns. Agradeço pelo espaço. É nóis e tamo junto aí, cara. Ó, que o Paulo te guie direitinho, viu? Confia no rapaz. Eu senti firmeza nele, eu senti. Fala, ó. Tô com a família aqui de Lindóia. Tão lá na Águas de Lindóia. E tem aqui o São Paulino aqui que já tá me enchendo o saco, né? O São Paulino. Ah! Ah! O que que cê falou? É Corinthians, não é Corinthians, não? São Paulo, Paulo. São Paulo? São Paulo. Ó, eu quero fazer uma reclamação com o pessoal aqui de Lindóia. O senhor também é de Lindóia lá? Não. A cidade vizinha. Mas, ó, a gente foi lá pra Lindóia e aí tinha lá um balneário e estavam falando lá, fonte da beleza. Eu tomei cinco litros daquela desgraça e não mudou nada. Não tem jeito, né? Pelo jeito, teu filho não funcionou também não, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas aqui, ó, o amor mostra que tudo tem jeito. Vai lá, dá, 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 aí, 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 que bonito. Vai lá também, vai lá, dá um abraço lá também. Aí, vai lá, vai lá, vai lá também. Aí, a todo mundo aí. Tchau, gente. Valeu. Ó, Dani, eu recebi uma denúncia, quer ver aqui, né, que é os brothers, né? Falando aqui, pô, a Dani não deixa o marido aparecer em foto com o óculos? Não deixa, é style. É style. Mas no vídeo pode aparecer, né? No vídeo pode aparecer. Não, não pode não. Ih, olha lá, olha. Cadê a Dani? Vamos achar a Dani. Cadê? Cadê? Onde tá a Dani? Denúncia aqui, viu? Dani, vem aqui, Dani. Vem aqui. Dani, vem aqui. Como pode, Dani? O moço, eu saquei a câmera, ele tirou o óculos desesperado, eu falei, o que aconteceu? Ai, minha mulher não deixa eu aparecer. E olha que galã. Deixa ele aparecer aí pra não ficar bonitinho de óculos, não? Tá liberado? Tá liberado aí de óculos no vídeo? Eu vou ter que editar. Aê, tá liberado. Conseguimos. Aê. Que falaram que o Bicudo ia vir aqui, mas não tô vendo. Cadê o Bicudo? Arregou! Ai, ó, Bicudo, não tem jeito, você não arregou, arregou. Ó, tô com a Maria Vitória. A Maria Vitória falou que gosta da gente, acompanha aqui o canal. E a Maria Vitória tá falando que você correu uma prova com seu pai no Maracanã. É. No Maracanã. Só foi essa daí. Só. Então precisa te levar mais, né, ó, pai? Aqui, ó, deixa eu falar com o pai. É, é pra cobrar, né, ou não é? Você não quer que ele te leve mais prova? Aí, ó, pai, ó. Ah, vamos sim, vamos sim. Tem que trabalhar mais aí pra pagar umas inscrições pra ela. Na Maratona de São Paulo. Fechou, ó, combinado, então. Na Maratona de São Paulo. Na Maratona de São Paulo já se encontra lá, fechou. A família vai inteira. E você vai correr lá também ou não? Pô, pô, pô. Ó, ó, ó. Mas você não corre? Não. Ih, ó, tá gravado, ele tá vendo? Pode cobrar. Aí a gente vai. Tá aqui o nosso amigo Marcelão, filme em foto. Organiza a corrida do Hopi Hari, que inclusive temos cupom, vou deixar aí o cupom. Quem quiser, ainda tem inscrição lá pro Hopi Hari. Tem inscrição aí. Tá liberado. Mas não estamos falando aqui do Hopi, você veio correr a meia, né? Correr a meia, correr a meia. E quem é esta moça aqui? Quem é? A Aida. Ah, e o que você falou que ela ia fazer? Ano que vem. Ah, o que é ano que vem? Um ano que vem correr 21. Aqui? Aqui. Essa prova aqui no ano que vem. Então em agosto do ano que vem, daqui a um ano, estaremos aqui. Estaremos aqui. Tá registrado então, agora não tem como fugir. Ela que tá registrando. Não, ano que vem a gente volta aqui, cara. Fiz os 21. Ó, deixou. Estaremos juntos aqui, ó. Ó, e se for mesmo, eu vou pagar a inscrição. Ó, fechou, fechou. Não posso guardar o dinheirinho, então. A gente sai de Cacoal, mas Cacoal volta pra perto de nós aí, ó. Tá o Eliseu aqui de Cacoal. Vai fazer a meia aí, Eliseu? Vou, vou fazer. E o Eliseu, assim como o Aroldo lá, tem os grupos e a galera se organiza lá pra fazer prova. Em breve vai ter a prova também que vocês organizam. Qual que é a de vocês lá? Dia 3 de setembro agora. Ah, já agora? Daqui duas semanas. Daqui duas semanas. Tá tudo organizado. Medalha já chegou, o material já tá lá. Ainda tem inscrição? Não, já encerrou. Já encerrou também. Já encerrou. Que legal. Incentivar os atletas que vivem da corrida, né? Sim, sim. Então a gente tem premiação em dinheiro. Que legal. Shopping no final da corrida. Opa, aí sim, mano. 4 barretes de shopping de 50 litros pra galera que tá inscrita, né? Devidamente inscrita. Vai ser uma festança. Muito bom. Pra gente foi um baita prazer estar lá em Rondônia. Foi um prazer você. Cacoal. E aí, irmão, mostraram agora você fazendo a prova aí que vocês organizam. Tinha outro lá de Rolim, né? Rolim de Moura. Rolim de Moura que tem a meia maratona. É uma maratona mesmo, né? É a segunda maratona lá. Eu conversei com os caras lá também, do Rolim. Isso, exatamente. Então, pô, foi muito legal ver o quanto que a corrida de rua tá em todo lugar. Cacoal tem uma mania de corrida, velho. Aí, irmão. Valeu, irmão. É nosso, cara. Obrigado. Ó, tô aqui com o Regis do Ceará. Chega aí, Regis. Regis, o negócio é o seguinte. O Regis falou que tava participando. A gente divulgou um vídeo um tempo atrás falando como participar da maratona olímpica de Paris em 2024, né? Eles vão ter uns esquemas, estão fazendo alguns sorteios e pessoas comuns podem tentar a sorte pra participar. E aí, eu divulguei. Umas três, quatro pessoas já participaram, ou já ganharam. E aí, eu divulguei esses dias mostrando um brother que tinha falado pra mim que ganhou. E aí, o que aconteceu? Você foi olhar o seu... Os e-mails estavam chegando e eu não tava me ligando. Quando eu vi o stories do Marcel, eu fui lá. Tinha sido sorteado no dia anterior. Quase perdi o prazo e não perdi por causa do maníaco. Ah, aí, ó. Mas você tinha feito... Você se inscreveu no aplicativo por causa da gente também ou não? Não, eu já tinha... Você já tava inscrito. Eu já tinha visto nas mídias sociais, mas tava acompanhando com você. E aí, o stories lá que te ajudou. Só não fui... Só não perdi a inscrição por tua causa. Caraca, mano. Então, ó. Aproveita lá em Paris e já... Agora já tá tudo certo. Tá tudo certo. Muito bom, mano. Parabéns. Valeu. E quem quiser saber qual é a ideia desse aplicativo, eu vou deixar um vídeo aqui. Que é explicando exatamente como é que funciona esse esquema pra ser sorteado. Você ganhar uma inscrição pra participar da maratona lá na Olimpíada. O Marcão, suspeito quando veio um flamenguista falar que tá indo atrás da gente aqui. Vocês vão correr? Vocês vão correr? Vão correr? Nessa não. Mas falaram que só vieram atrás aí pra dar um salve, é isso mesmo? Dá um salve, dá um lucro pra firma aí. Ó, vai ajudar firma. Então, até cumprimento o flamenguista. Eu dou até abraço aqui, ó. Eu canto até uma vez, Flamengo. Ó, ajuda firma aí. E vamos ganhar do São Paulo comigo, hein? Ajuda nós aí. Ajuda, ajuda aí. Ajuda aí. Não deixa, não deixa a piada da Copa do Brasil cair. Por favor. Eu acho que eu apostei muito cedo com você, né? Apostamos que quem ia ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians ou o Flamengo, mas o Corinthians nem chegou, mano. Então a aposta está anulada. Ou eu tenho que pagar? Eu acho que você tem que pagar. Ih, mano, não sei não. Mas era final a aposta. A aposta era final, não era não? Não, mas eu não tenho culpa se o Corinthians ficou inoficiente. Olha, chama o VAR, chama o VAR. Desde a última São Silvestre, iniciamos aqui uma campanha. E até o momento, está aqui o nosso rei, Roberto. Continua com esse telefone aqui. Olha, Roberto. Não deu para comprar outro, cara. O negócio está feio. Tem WhatsApp isso aí, Roberto. Eu estou fazendo show. Ô, Marcão, vamos ajudar aqui a campanha. Marcão, vamos fazer o show. Eu não estou fazendo show. Eu estou cantando em casa de ração. O negócio está feio. No cruzeiro, o dinheiro do cruzeiro não dá para comprar um iPhone, Roberto. Meu amor de Deus. Mas fica para a próxima. Olha aí. Eu vou ver se amanhã eu consigo comprar um telefone, um iPhone. Vamos ajudar o Roberto. Olha, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Olha a câmera aqui do Roberto. Olha aí. Olha isso aqui. Obrigado, obrigado. Se está difícil para o Roberto Carlos, imagina para a gente, né? Aqui, a família toda reunida. Você eu não vou falar. Está cabendo de São Paulo, dá licença. Vou só com o Scott Pieper aqui. O Scott Pieper que vai fazer a meia e a moça que vai fazer a primeira meia maratona. Primeiro, gente, como está o coração aí? Está de bom? Muito ansiosa. Muito ansiosa. Mas vai dar tudo certo. Relaxa. Escolher uma boa prova. Rio de Janeiro é bem bonito. Você vai curtir no rolê. Boa prova, então. Você que se laça. Eu vou jogar uma zica aqui. Uma zica no teu time aqui. Você está levando para o coração, cara. Não foi de coração. Desculpa, desculpa. Olha aqui, uma galera do Bora. Nada do bicudo. Nada, nada. Nada do bicudo. Claramente o bicudo não vem. Não vem. Arregou. Não, vem nada. Para de puxar o saco que ele não vai aliviar a planilha. Ele não alivia a planilha por causa de puxar o saco, tá? Cadê o bicudo? Arregou. Então para de usar. Arregou. 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 O negócio dele é só montar a planilha e passar, né? Vai passando. Ele nem corre. Ele nem corre. Nem corre. É fake. É fake. É fake. Inteligência artificial. Agora é só olhar. Apesar que eu não sei se é muito... Ele é um robô. Ele é um robô. É um robô. É um robô. Ele só tem o uniforme de São Paulo. Ele vai dar São Paulo ou vai dar Flamengo? São Paulo na cabeça. Ih, pensou, hein? Pensou muito, hein? Pensou muito. É que você falou, vai dar. Eu não tô. Dá não. Olha onde vocês estão fazendo compra. Onde? Aonde? No Point do Marinho. Marcão, Marcão. O que acontece que não para de vir São Paulino nessa desgraça de querer me abraçar? Sente aí. Olha isso aí. Toda hora, velho. Vai com a Líndia. Vai com a Líndia. Não, não. Mas olha aqui. Nunca vi tanto São Paulino aqui passando. Mas você vem ter caminhado de São Paulo. Tá bom. Tá bom. Você eu deixo. Você eu deixo. Tá bom? Trouxe no Point do Marinho. Tentou pagar. E o que ele falou agora? Não deu. Paga aí. Não deu. Paga aí. Não deu. Paga depois. Ah, depois paga. A pessoa casa. É cilada. É cilada. É cilada. É golpe. Olha lá, ele que sai com uma nua e você que paga. Entendi. Ai, gente. Vamos embora. Vamos embora. O golpe tá aí. Cai quem quer. Olha lá. Mais pessoas aqui no Bora Correr. O pessoal tá desesperado. O que você falou? Não tá achando ele. Não, a gente não tá achando ele. Acho que ele tá enrolando. Vocês estão começando a acreditar mais em mim no que nele. É ou não é? Vocês estão falando. Ah, vocês estão falando. Marcel tem razão. Picudo não existe. Ele é uma inteligência. Ele foi a primeira inteligência artificial da internet. É o chat do GPT que manda. Ah, ele tá aqui. Será? Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Chegaram aqui falando que são sócios aí. Membro do canal. Vocês são sócios da firma, né? Então, vocês estão falando. Vai trabalhar. Trabalhar, vamos ver você. Pera aqui que eu passear de moto, não. Deixa tudo aí. Vai trabalhar, moça. Aqui é assim, mano. Você tá pensando que é o quê? Ó. Ó, mais gente aqui do Bora Correr. Mais gente chegando aqui. A única professora lá que eu conto é tu. E aliás... É que eu ganho muito bem. Eu tenho que comparecer. Meu salário é milionário. Diz as pessoas que a inteligência artificial é você. Aí põe a cara do Picudo em você pra aparecer nos vídeos. Muda voz. Muda voz. Ah, entendi. Eu tô até pensando em pedir aumento por causa disso. Mas aí, e a realidade é a seguinte. Você falou que encontrou o Picudo comprando o quê? Na fila do supermercado comprando fralda. Ó o Picudo aqui. Ah, não. Não é o Picudo. Cadê o Picudo? Tá, pode ir lá. Não sei se vocês não viram. Ninguém viu o Picudo não, né? Não tá. Não tá, não tá. Eu acho que é mentira, né? Canta aqui, ó. Picudo! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Será que ele veio mesmo? Será? Olha quem tá aqui! É o Picudo! Tirando foto, atendendo a galera. Ele existe mesmo! Existe! Não é inteligência artificial! Não, não, ele veio! Bando de puxa saco! Puxa saco! Você tá de laranja, pastelinha! O Picudo... Você tá de laranja! O Picudo não alivia a planilha pra quem puxa saco não, viu? Olha, olha, que bagunça é essa aqui, ó! Quem é o responsável por essa bagunça aqui, ó? Picudo! Picudo! Lindo, tesão, bonito e gostosão! Lindo, tesão, bonito e gostosão! Uma denúncia aqui. O que foi que você falou aqui? Ó, viciado com seu canal. Quem que é viciado, não, cara? Isso aqui? Pô, para de usar droga, cara. Para de usar... Não faz bem usar droga, cara. Mas beleza, se você quiser continuar, eu deixo. Não tem problema, não. Tá fazendo bem? Não. Tá te fazendo bem essa droga, não? A corrida? Não, não. Assisti o viciado no meu canal. Com certeza, com certeza. Tá bom, vamos, valeu, cara. Olha, o outro tá se escondendo. Tá se escondendo por quê, ó? Olha lá. Olha isso. Que que é isso aí? Cuidado as pessoas aí, viu? Tô aqui falando... Eu vou dar atenção aqui primeiro, viu? Ele fica meio enciumado, então, ó. Tô aqui conversando, estamos falando aqui sobre maratonas. Já tá com quantas maratonas aí, né? Tô com 61. E quantas de Nova York? Vocês falam que vão fazer uma... Nova York são 14. 14 maratonas de Nova York. Tô fazendo a 15ª agora em novembro. Em novembro. E a partir dessa data, você já tem um número privativo seu. Já vai ter um número privativo. Se você já tem um privativo, e essa moça aqui? Será que ela tem? Conta aí o que que você tem. Conta, Denise. Conta. 29 maratonas de Nova York e vou completar esse ano. Já tenho 28. 29 maratonas de Nova York. E aí já tem um número permanente. Não é o mesmo número. Já tem o segundo número. Eles têm dois números, já? Já vou ganhar double, double, double. Dumble, double. Não, ano que vem, ano que vem. Ano que vem. 30 maratonas de Nova York. Legal. É, você não tem o mesmo número, não. Você tem a garantia. Antes de abrir as inscrições, eles me mandam um e-mail. Me mandam um e-mail perguntando, você vem esse ano? Que legal. Aí eu respondo, pago também. Ah, lógico. Pago o favor lá deles. Mas só de você ter preferência, eles têm sorteio, nada. É, é, é legal. Pera aí, sim. E 171 maratórias. E quantas mandalas de Major? Três. Três. Deixa eu abraçar vocês aqui pra pegar um pouco de energia boa. Aê, aí sim, ó. Parabéns aí. Quem quiser acompanhar mais coisas suas, tá rolando o quê? No Sérgio Rocha, né? Ele tá fazendo... É, nas histórias da Denise Amaral. Pode assistir lá, tem bem legal. Acompanha lá, vocês já acompanham? Vocês são amigos do nosso, amigo do Sérgio Rocha. Acompanha lá o Café com Corrida pra vocês verem as histórias lá da Denise Amaral. Parabéns, viu? Parabéns, você também, pra você não ficar com ciúme, tá? Marcão, temos aqui uma testemunha de que o cara fica falando mal da gente, mas no fundo, no fundo, né? Não, a gente. Ele ama, ele ama. Ó, ele tava na live. Você viu, o Maiko abriu o coração, né? O que aconteceu? Ele se emocionou. Ele emocionou. Foi as lágrimas, foi lá, né? Foi as lágrimas. Aí ficamos preocupados, ele com a ambulância, inclusive, ali. Exato, né? É o costume dele. Mas ele tá vivo, tá vivo. Algumas pessoas disseram que, assim, que ele quase confessou que se não fosse mania de corrida, o cara no corredor não existiria. Não existiria, não existiria, não é verdade? Ficou nas entrelinhas. Ficou nas entrelinhas, né? Ah, na México, nas entrelinhas, isso aí. Ó, muito obrigado aqui por testemunhar. Vou colocar aqui a imagem do momento, né, Marcão? É muito amor, né? É muito amor. Tô aqui com a Viviane. Tudo bom, Viviane? Tudo bem, Marcão? Que forte também vai correr aí também. Os dois vão correr. E você tava falando que a sua filha duvidou que você ia vir aqui tirar uma foto comigo. Sim, minha Cíndia. E você não só tirou uma foto, como fez um vídeo aqui com a gente. Tchau, Cíndia. Beijo. Marcão, mais um sócio da firma. Já deixa aí pra trabalhar. Não, vai cobrar as pessoas aí, ó. Ó, opa, é. Começa a gritar aí, fazer propaganda. Aí, vai, ó. Tá muito devagar esses sócios, viu, Marcão? Pelo amor de Deus, viu? Tô aqui com o pessoal do Arujá. E olha o tanto de kit. Acabou os kit lá, tem mais kit, não? Acabou, acabou, acabou. Tem dois corredores de Arujá, ó. Tudo só corredores de Arujá. E eu não sei se já te falaram, mas você tem a cara do Nicolas Cage, velho. É o Nicolas Cage da corrida. Achamos, achamos? É o Nicolas Cage da corrida, aí, ó. É nóis. Tá consolando o corintiano, né? De nada. Tá triste. Acho que é corintia. Ah, mas que fase, né? Que pena, né? Vamos correr. Sabe qual que é o mais importante? O importante é que a gente não perdeu o Itaquera, né? E esse tabu, nunca vamos conseguir ganhar o Itaquera, né? Vamos batir, adolescente, mas vamos correr. Mas vamos correr. É isso aí. E vai na Timoran também? Opa. Então é nóis, é nóis. Vai Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians. Cezinha, locutor. De locutor, dessa vez não. Só quando vai locutar a largada e depois vai correr primeiro pra chegar na frente e pra narrar a chegada. Não, não. Dessa vez eu só vim pra corrida. Pra corrida mesmo. Os 21 quilômetros, tranquilo, no Pacebob. O Pacebob não tá aqui não, fala nisso? Ah, não, não veio. Então você represente o Pacebob, por favor. Represente o Pacebob no meu Pacebomba. E hoje vem a esposa. A esposa vai correr também ou não? Vai correr. Vai correr? Aí, ó. Muito bom. E tá locutando também? Tá nada, mano. Vai ter que aprender pra poder ajudar na renda de casa aí, né? Exato. Tem que aumentar a renda locutando aí também, né? Então vem que vem, mania. Vamos comer pastel. Bora. Aí, André. Nossa segurança aqui. Arumamos segurança aqui, ó. Marcão, nosso novo segurança, nosso segurança. Tudo resolvido aqui no Rio de Janeiro. Vem mexer com nós agora aqui. Ó, deixa eu filmar aqui a nossa segurança aqui, ó. Tá aqui, olha aí. Pra contratar nosso segurança. E aí, menino, tá tudo bom? Que forte. E aí, tá? É bom esse negócio aí? Melhor. Vai correr mais rápido? Ah. Será que amanhã eu já corro mais rápido? É, ele tá unido. Ó, deixa eu experimentar aí. Vamos ver se é bom mesmo. Tenho certeza que você vai amar nosso igual. Ixi, Maria. Então já vou tomando aqui. Muito obrigado, ó. É? Ó, deixa eu ver. Eu que não vou falar nota 1 na frente do homem aqui, não. Mas é bom, é bom, é bom. Tá aprovado, tá aprovado, viu? Tá aprovado. Seis horas. Fim da Expo aqui da meia do Rio. O point do Mania começa a ser desmontado. O point da JFs estão sendo desmontados também. Agora sim, deu horário, ó. Pra começar a desmontar. Viu, gente? Tinha uma denúncia. Era 17 horas. A pessoa já tava limpando, desmontando. Acabei de ver. E assim, eu vou defender o André porque o André foi ameaçado, tá? Esse rapaz aqui, ele sofre com essas duas garotas aqui. Essas duas garotas são muito perigosas, tá? Olha a cara de sofrido do André. Pedindo, implorando por socorro, tá? Dá pra ver no olhar dele. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha, olha, olha. 18 e 11, ó, tamo ficando rápido pra desmontar aqui o point do Mania. Caramba, Deus, desmontou já tudo sozinho, mano. Tá muito eficiente aí, ó. 18 e 11, nem 10 minutos. Você já deixou tudo praticamente, putz, cara. Você tá muito eficiente. Tchau, 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 tchau.